Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um verbete do nosso dicionário de SEO. Hoje nós vamos falar sobre o que são as meta-keywords. Bora lá? Meta-keywords é diretamente uma etiqueta do HTML, onde muito mais antigamente, inclusive alguns buscadores ainda podem estar utilizando, meta-keywords é o lugar onde você define quais são as palavras-chave que representam a sua página. Nos tempos iniciais de quem era SEO, era muito comum você ir lá e definir as palavras-chave. Vamos imaginar, então, o site da Live SEO, que é uma agência de SEO. Aí eu vou lá, dentro das meta-keywords, eu coloco agência de SEO, agência especializada em SEO, empresas de SEO, empresa de SEO. Aí eu coloco com circunflexo, sem acento, com acentuação ou não. Eu vou colocando diferentes palavras-chave para que defina como que um usuário poderia me encontrar. E antigamente o Google fazia uso dessa meta-keywords, fazia um grande uso. Até que a inteligência do Google, o próprio algoritmo do Google, vai ganhando mais inteligência, mais força, mais forma de analisar e vai se tornando cada vez mais robusto a ponto de ignorar essa meta-tag. Então, por padrão, o Google já se pronunciou dizendo que as meta-keywords não são aquelas coisas que eles nem sequer olham com tudo isso. Até porque ele olharia os title, a description, ele olharia o conteúdo principal. E hoje o Google tem o algoritmo, uma ferramenta de conseguir avaliar o conteúdo que se contém em uma página sem depender das meta-keywords, sem depender daquilo que o usuário quer induzir. Porque ele quer achar um conteúdo útil que respeite a intenção do usuário. Então, dessa forma, como ele conseguiria fazer? Simples. O contraste de um tono, o TF-DF, o LSI que contém naquela página. Então, até esses termos. Se você não sabe, a gente deixa para um próximo verbete. Ele vai fazer uma análise completa e utilizar a entrega para a resposta do usuário. Só que quando a gente olha para a meta-keywords, ainda temos alguns buscadores que, teoricamente, não se pronunciaram, como Yahoo, Bing. E aí, nesse caso, a gente corre até um certo risco de entender que esses buscadores ainda utilizam as meta-keywords e que, por isso, poderia ser útil para você manter as meta-keywords ou não. Mas se você está preocupado com aquele buscador que domina 98% das buscas no nosso Brasil, não se preocupe porque o Google ignora completamente a meta-keyword. Até o próximo verbete. Tchau.